A operação intitulada Rubicão foi deflagrada na última sexta-feira As diligências ocorreram simultaneamente em Sergipe e na Bahia para cumprir mandados de prisão relacionados ao crime que vitimou o capitão Durante a ação, três alvos foram presos e dez vieram a óbito ao entrar em confronto com a polícia É uma associação criminosa numerosa, outros poderão ser identificados e presos ainda A investigação ainda continua em andamento para que a gente possa identificar mais membros dessa associação, desse bando Mas na realidade, aqueles que participaram efetivamente do crime contra o capitão e agora major Oliveira Todos esses foram identificados presos ou entraram em confronto com a polícia Durante toda a operação, que teve a primeira ação realizada no dia 8 de maio, onde dois indivíduos foram mortos Ao todo foram dez indivíduos que entraram em confronto e três presos até o momento O líder da organização criminosa, identificado como Jackson dos Santos, foi morto na cidade de Barreiras, na Bahia Ele, junto com seus comparsas, são responsáveis pela prática de diversos crimes Segundo os peritos, a vítima ainda tentou se defender efetuando disparos, mas não resistiu à ação dos criminosos O capitão Oliveira foi atingido por pelo menos 12 projéteis e balinhos de armas de fogo Através da perícia, foi possível reconstituir toda a dinâmica do delito Foram localizados pontos de impacto no veículo, tanto no carro incendiado quanto no carro do capitão Foram pelo menos 48 tiros deflagrados no carro que o capitão se encontrava, sendo 12 atingindo o capitão O crime foi motivado por vingança devido ao trabalho de repressão à pistolagem que vinha sendo realizado pelo capitão Oliveira Eles se vingaram do trabalho que a polícia realiza no nosso estado Porque a polícia civil e a polícia militar, especialmente a Caatinga, vinha combatendo diuturnamente o crime de pistolagem naquela região Esse crime perpetrado por essa associação criminosa Então alguns membros dessa associação criminosa já haviam sido presos ou já haviam entrado em confronto com a polícia e vieram a óbito Isso ocasionou essa articulação deles para mandar esse recado para as forças de segurança do estado de Sergipe O governador do estado de Sergipe, Belivaldo Chagas, esteve presente na coletiva Na oportunidade ele assinou a autorização para convocar mais 15 policiais civis Nós convocamos 50 agentes no mês de abril Estamos convocando agora mais 15 e estamos com a expectativa de no mês de junho convocar mais 35 Para que a gente feche um total de 100 agentes a mais Porque há uma necessidade real para isso Obrigado